A deputada e nossa procuradora, Ione Pinheiro. As deputadas Lenin e Andréia se encontram participantes dessa reunião em formato remoto. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Ofício do senhor desembargador Gilson Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.444, de 2020. Ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.188, de 2021, em 5 de novembro de 2021. Ofício do senhor Rodrigo Souza Rodrigues, diretor-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.188, de 2021, na data de 5 de novembro de 2021. Ofício do senhor Rogério Greco, secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 9.239, de 2021, em 21 de outubro de 2021. Ofício da senhora Elisabeth Jucai Mello Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 10.106, de 2021. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 99, de 2019, do qual foi designada como relatora a deputada Leninha. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 7 de outubro de 2021, no município de Contagem, à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A deputada que deseja fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto deve se manifestar por meio do chat online. Compõe o coro de votação às deputadas Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus e deputada Leninha. Projeto de lei de número 2.497, de 2021, estabelece a obrigatoriedade de as unidades de saúde da rede pública e privada do Estado garantirem aos direitos de mulheres que sofrem perda gestacional. De autoria do deputado João Leite. Como relatora da matéria, passo a emitir o parecer. De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em análise estabelece a obrigatoriedade de as unidades de saúde da rede pública e privada do Estado garantirem os direitos de mulheres que sofrem perda gestacional, tendo sido distribuídas as comissões de Constituição e Justiça, de saúde e de defesa dos direitos da mulher. A proposta foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Saúde, em que, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir o seu parecer de mérito em cumprimento ao disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Nos termos do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada a proposição, por semelhança de objeto, o Projeto de Lei nº 2.697, de 2021, que obriga as unidades de saúde da rede pública e privada a garantir os direitos de mulheres que sofram perda gestacional e da outras providências. A proposição em exame define obrigações para as unidades de saúde da rede pública e privada do Estado, visando garantir direito às mulheres que sofreram perda gestacional, tais como receber acompanhamento psicológico, ser acompanhada por pessoa de sua escolha, ser informada sobre qualquer procedimento adotado, não ser submetida a procedimentos ou exames sem o seu consentimento, não ser submetida a procedimentos sem que haja necessidade clínica baseada em evidências científicas, optar sobre o contato pele a pele com o natimorto imediatamente após o nascimento, dentre outros. Na justificação, o autor do projeto menciona que a interrupção involuntária de uma gravidez implica várias perdas, tais como a maternidade, a da maternidade, a da autoestima, acrescentando que, após a interrupção de uma gravidez, a mulher vive momentos difíceis, de estresse e de grande fragilidade psicoemocional, necessitando de um acompanhamento especializado e justo. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade da proposição em sua forma original, ressaltando que ela traz medidas importantes para a humanização do atendimento à mulher em situação de abortamento no Estado e para sua assistência integral. Em análise de mérito, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou, para corrigir uma imprecisão técnica e conceitual. Aquela comissão estabeleceu no parágrafo único do artigo 1º do substitutivo, que a distinção entre perda gestacional, óbito fetal e abortamento, e perda neonatal, morte de recém-nascidos. Propôs adequações no inciso do artigo 2º, objetivando adequá-las às recomendações do Conselho Federal de Medicina, bem como suprimiu o artigo 4º, tendo em vista que a instituição da Semana Estadual da Conscientização sobre a Causa do Luto Parental, nela prevista, estava em dissonância com o estabelecido na Lei 22.853, de 2018, que fixa critérios para a instituição da data comemorativa estadual. Isso posto, passaremos a análise de mérito relativa a esta comissão, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Para a mulher, a gestação é uma experiência única e íntima. Durante os meses de maturação intrauterina, quase todo o processo é vivido exclusivamente pela mãe. Ela acolhe em si o desenvolvimento de uma nova vida, o bebê, que a modifica na medida em que cresce e se forma. A olho nu, é possível detectar algumas mudanças na grávida, física e comportamentais. Mas as observações genéticas, hormonal e psíquicas são capazes de trazer indícios de profundas transformações da mulher. Redistribuição dos nutrientes entre mãe e bebê, remodelação das mamas, alterações de personalidade, rearranjo hormonal de articulações e ligamentos, dentre outras, que passam despercebidas, mesmo para aqueles que acompanham de modo bem próximo durante uma gravidez. Ao longo das semanas de gestação, a mulher vai se preparando para conceber o bebê e em um processo lento e contínuo que vai adequando a mãe à chegada do filho. Nesse contexto, a interrupção da gravidez acarreta várias perdas para a mulher, inaugurando, dentre outros, um estado de luto e de fragilidades físicas, psíquicas e emocional. Embora a perda gestacional seja frequentemente observada, seu luto muitas vezes é banalizado e silenciado. De acordo com as estimativas publicadas na revista médica The Lancet, abortos espantôneos são comuns. Cerca de 23 milhões de gestações em todo o mundo terminam em aborto espantônio a cada ano. Isto é 15% do total, ou 44 a cada minutos. Assim, as consequências de um luto ocasionado por óbito fetal ou morte de recém-nascidos, não acolhido, não tratado, porém, podem ser desastrosas e observadas para tanto as mulheres quanto para as famílias núcleo. Entendemos que para auxiliar a retomada da vida, bem como para abreviar o estado de fragilidade em que a mulher se encontra depois de uma perda gestacional, todo o apoio profissional qualificado é relevante. Observamos no projeto em tela o empenho em disponibilizar para a mulher importante condição de conforto e dignidade para que a sua dor seja tratada e superada. Nesse sentido, consideramos essa proposição legislativa com os aprimoramentos realizados pela Comissão de Saúde meritória e oportuna. nos termos do artigo 143, parágrafo 3º, combinado com o artigo 145 do Regimento Interno, esta comissão deve manifestar-se também sobre o projeto de lei 2697-2021, anexado à proposição ora em análise, entendendo que os argumentos apresentados neste parecer se aplicam igualmente a ele. ressalta-se, inclusive, que foi preservado o caráter de humanização do atendimento à mulher em situação de abortamento, bem como a previsão de sua assistência em caráter integral. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2497-2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Saúde. Em discussão o parecer. Encerra essa discussão em votação. A deputada que desejar rejeitar o parecer deve se manifestar oralmente. Aprovado o parecer. Passa-se agora a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação ou fazer declaração de voto, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. requerimento número 10.028 de 2021, turno único. Requer seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de providências convistas a estabelecer normas no âmbito judicial para que as mulheres vítimas de violência e estupros tenham suas imagens preservadas ao longo da realização das audiências virtuais. Em votação o requerimento, a deputada que deseja rejeitar o parecer deve se manifestar oralmente. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 10.244 de 2021. Requer seja formulado votos de congratulações com a Câmara Municipal de Esmeraldas por eleger a primeira mesa diretora composta só por mulheres na história de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase do ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa requerimentos requerimentos do deputado Betão, da deputada Leninha. São os que vão fazer a leitura inicialmente para a nossa aprovação. Requerimento de comissão número 11.279 de autoria do deputado Betão. Requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Tiradentes esse pedido de providências para que forneça as condições orçamentárias, estruturais e institucionais, buscando garantir uma atuação efetiva e contínua do Conselho Municipal de Mulheres de Tiradentes, espaço cuja finalidade é defender os direitos da mulher, bem como debater ações na promoção de condições de vida destas. Requerimento de número 10.278 de 2021, também do deputado Betão. Requer seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que se dê prioridade e atue com celeridade na investigação de feminicídio ocorrido em Tiradentes, tendo como vítima Iara Natália Silveira, cujo agressor foi seu parceiro, Matheus Sintra. O fato em questão ocorreu no dia 23 de dezembro de 2021, sendo registrado no primeiro momento como suicídio e logo em seguida como homicídio em decorrência de novos fatos que foram informados. Tragicamente, o homicídio de Iara Natália Silveira se soma às milhares de morte de mulheres que ocorreram durante a pandemia, fruto do isolamento com os respectivos pares, fruto do machismo e da violência sistêmica sofrida por mulheres. Requerimento de número 11.277 do deputado Betão, requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo pedido de informações sobre o valor investido em ações de defesa dos direitos da mulher, de direitos e proteção da mulher no Estado de Minas Gerais, detalhando os recursos destinados mensalmente entre janeiro de 2019 e dezembro de 2021, discriminando também os repasses para os órgãos municipais e estaduais. Requerimento da deputada Leninha, requerimento de número 11.182 de 2021, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Alessandra Gonçalves Pereira, 23 anos. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Claudiane Gonçalves dos Santos na rua 5º 404 Santa Cruz, Brasília de Minas. Requerimento da deputada Leninha, requerimento de número 11.183 de 2021, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Laureane Medeiros dos Santos, 34 anos. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Marieta Medeiros da Silva na rua 6 de julho 51, Botelho, Brasília de Minas. Vamos votar esses requerimentos em bloco. Indago as deputadas em votação o requerimento às deputadas que desejarem rejeitar o parecer devem manifestar-se oralmente. Aprovado os requerimentos. Nós temos agora requerimentos que são de minha autoria. Para tanto, para apreciação e votação, eu passo a presidência da comissão para a deputada vice-presidente Andréa de Jesus para a aprovação dos requerimentos. Deputada Andréa, passo a senhora à presidência da comissão para a aprovação dos requerimentos. Então, mas eu peço vossa excelência que faça a leitura e eu coloco votação. Farei a leitura em bloco, presidenta. Requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira requer seja realizada visita ao Centro Mineiro de Referência de Resíduos no município de Belo Horizonte para verificar o resultado da reforma realizada no espaço, bem como conhecer o planejamento para a retomada das atividades no local, envolvendo catadores e catadoras em especial, considerando que as mulheres são maioria na categoria. requerimento seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater a interdição da rodovia BR-381 no município de Nova Era, ocasionada pela movimentação de terra em virtude das fortes chuvas que assolaram o Estado, tendo em vista os impactos para o município e a região, bem como para a população, sobretudo mulheres, para averiguar as soluções e encaminhamentos propostos. Requer seja encaminhado a Marina de Alcântara Sena, juíza de direito da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher e de inquéritos da comarca de contagem para conhecimento o relatório da visita da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizada à DEAN em contagem em 7 de outubro de 2021. Requer seja encaminhado a Ana Cláudia Braga Pinheiro Pinto, defensora pública titular do núcleo especializado na defesa da mulher em situação de violência da Defensoria Pública de Minas Gerais para conhecimento o relatório de visita da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher realizada na DEAN em contagem em 7 de outubro de 2021. Requer a realização de ciclos de debates por ocasião do Dia Internacional da Mulher do ano de 2022 sobre a luta das mulheres por representatividade, justiça e respeito na política e a realização de plenária de mulheres para debater a importância da representatividade feminina nos espaços públicos e de poder. Requerimento de número 11.258. seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para ofertar através de cursos, palestras e seminários formação em prática e ações antirracistas e antidiscriminatórias para os seus policiais militares e demais servidores públicos da corporação. Requerimento 11.259. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providências para ofertar através de cursos, palestras e seminários formação em práticas e ações antirracistas e antidiscriminatórias para os seus servidores públicos. Requerimento de número 11.444. Seja formulada a manifestação de apoio à vereadora Camila Rosa, única representante mulher na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, em Goiás, por sua atuação corajosa e de resistência diante da violência política de gênero da qual foi vítima durante a sessão ordinária de 2 de fevereiro de 2022 na Câmara Municipal. Requerimento de número 11.415. Requer seja realizada visita à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados Feminina de Belo Horizonte a PAC no município de Belo Horizonte para conhecer o projeto Caminhos e Contos à Ressocialização pela Palavra desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Requerimento de número 11.416. Seja formulado votos de congratulações com a senhora desembargadora Paula Cunha e Silva por sua posse como presidente do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro. Requerimento de número 11.423. de 2022 requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Estado de Saúde pedidos de providência para realizar junto à Rede Estadual de Ensino e em conjunto com as Prefeituras campanha de incentivo à vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos bem como adotar medidas para o monitoramento do número de alunos vacinados. Requerimento de número 11.336. de 2022 requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater o planejamento da Secretaria de Estado de Educação para a implementação da Lei 13.935 de 11 de dezembro de 2019 nos termos da Resolução 4.701 de 14 de janeiro de 2022 que dispõe sobre a atuação de profissionais de psicologia e serviço social na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais bem como debater sua importância e alcance sob a ótica das mulheres que atuam como psicólogas e assistentes sociais na educação. São esses os requerimentos, presidenta. Em votação aos requerimentos as deputadas que concordam permaneçam como estão e aquelas que discordarem e manifestem. Aprovados os requerimentos. Devolvo à presidência à deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Andréia. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão em 7 de outubro de 2021. Um momentinho, por favor. Um momentinho, em 7 de outubro de 2021. Um momentinho, em 7 de outubro de 2021. Um momentinho, em 7 de outubro de 2021. relatório de visita, comissão de defesa dos direitos da mulher, local visitado, delegacia especializada de atendimento à mulher de contagem. Em atendimento ao requerimento de comissão número 10.164 de 2021, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a comissão de defesa dos direitos da mulher visitou, em 7 de outubro de 2021, a delegacia especializada de atendimento à mulher, DEAN, de contagem, para conhecer o trabalho desenvolvido pela delegacia no enfrentamento à prevenção, à violência doméstica e familiar, bem como à promoção da dignidade e do protagonismo da mulher. A deputada, autora do requerimento e presidenta da comissão, realizou visita com a participação de Laís Aparecida Rodrigues, delegada de polícia da DEAN de contagem, Felipe dos Santos, assistente social da DEAN de contagem, Cristiano Vilela Marreco, inspetor da DEAN de contagem, Lorena Luísa Chagas Lemos, subsecretária de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem, Daniela e Tiffany Prado de Carvalho, subsecretária de Prevenção e Segurança da Secretaria Municipal de Defesa Social de Contagem, Neymara... Neymara Coelho Lopes, superintendente de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem, tenente-coronel Deise Ferrazzi, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, independente da prevenção à violência doméstica de contagem, Patrícia Cássia de Silva, presidenta do Conselho Municipal da Mulher de Contagem, Célia Maria Chantal de Castro, coordenadora do espaço Bem Me Quero, Patrícia de Oliveira Teodoro, Ariane Martins Moreira, Elisa Rodrigues Gomes, Fernanda Cláudia Jordão Peixoto Reis e Marco Antônio Costa de Oliveira. Respectivamente, presidente da Comissão de Direitos Humanos, presidente da Comissão de Direito Penal, presidente da Comissão de Advogados da Ativos, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada e diretor-conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil OAB, Subsessão Contagem. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher cumpriu a finalidade da visita, conhecer o trabalho desenvolvido pela DEAN de Contagem no enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar, bem como a promoção da dignidade do protagonismo da mulher. Verificou-se em loco e conforme o relato dos participantes, inadequação da estrutura física e da localização da delegacia, insuficiência do efetivo em face do tamanho do município e do volume de demandas atendidas, empenho dos servidores no acolhimento adequado às vítimas e das denúncias relativas a crimes sexuais e de violência doméstica e familiar contra mulheres em ração de gênero, e efetividade e parceria de diversos atores na atuação da rede de enfrentamento da violência contra as mulheres em razão de gênero no município de Contagem. Por fim, a deputada Ana Paula Siqueira se comprometeu a enviar o relatório, o referido relatório para Ana Cláudia Braga, Pinheiro Pinto, defensora pública titular do núcleo especializado da defesa das mulheres em situação de violência da Defensoria Pública de Minas Gerais, e Marina de Alcântara Sena, juíza de direito da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher e de inquéritos da comarca de contagem. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Bom, antes da gente avançar para o encerramento da nossa primeira reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, da quarta sessão legislativa ordinária, da 19ª legislatura, eu queria, após a aprovação de tantos requerimentos importantes, todos eles visando a busca pela efetivação das políticas públicas para as mulheres, eu queria aproveitar essa oportunidade de retomada dos trabalhos, retomamos na semana passada os trabalhos legislativos, eu quero aproveitar aqui para desejar para todas as minhas colegas, especialmente para a deputada Andréa de Jesus, para a deputada Leninha, que estão aqui conosco hoje na comissão, e desejar para todos os deputados e todas as deputadas um bom retorno, bons trabalhos, temos inúmeros desafios aqui neste ano no Parlamento Mineiro, temos vários aspectos para serem cuidados, observados, fiscalizados, muitas propostas de legislações para serem apreciadas, e todas elas com o intuito de melhorar a vida da nossa população. Eu quero aproveitar aqui também e convidar todas as mulheres de Minas Gerais para acompanharem conosco, toda a nossa população, o Sempre Vivas do ano de 2022. Esse ano, o tema do Sempre Vivas é Mulheres e Política por Representatividade, Justiça e Respeito. O Sempre Vivas é um evento organizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais em parceria com a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e construído a muitas mãos com a sociedade civil e com os demais órgãos e demais instituições. Para a realização do Sempre Vivas desse ano, já foram realizadas sete reuniões preparatórias e a construção de um extenso calendário que contou com o olhar e com a especificidade das diversas mulheres que estão conosco na construção coletiva do Sempre Vivas. É um ano muito importante. Nós precisamos trabalhar no sentido de valorizar, reconhecer cada vez mais a importância da mulher nos espaços de decisão, nos espaços de decisão política, defender e colaborar para que haja uma ampliação efetiva da participação feminina na política. Eu queria aproveitar também, deputadas, para dizer aos pais, às mães, aos avós, aos responsáveis por crianças, todos que estão nos assistindo e nos escutando nessa nossa reunião da comissão que vacinem as suas crianças contra o COVID. Infelizmente, nós aqui na Assembleia estamos funcionando todos no modo COVID, que é o funcionamento de modo remoto em função do número alto de contaminação e também de óbitos. E a vacina, gente, ela salva vidas. A gente pode fazer uma comparação do que foi o impacto da pandemia no ano passado, que está sendo o impacto da pandemia agora, esse ano, pós-vacinação. Então, é muito importante que não só os adultos se vacinem, mas como também as crianças possam ser vacinadas. Até ontem, 11 crianças com menos de 12 anos perderam as suas vidas aqui no estado de Minas Gerais por causa do COVID. Além de outras, duas mortes de adolescentes e tudo isso é muito triste. E a gente tem já disponível a vacina para salvar a vida das nossas crianças, dos nossos meninos e meninos. Eles tinham ainda uma vida longa pela frente, um futuro inteiro, desafios, alegrias para viver e, infelizmente, a vida foi interrompida por essa doença. Eu tenho três crianças em casa, as minhas crianças são crianças pequenas, o Antônio completou agora no último sábado quatro anos, o Manuel tem dois anos e o João tem seis anos. Hoje o João foi convocado aqui em Belo Horizonte para vacinar e após aqui a nossa sessão a gente vai levá-lo. E eu aguardo ansiosa por esse momento e quero que todas as famílias possam ter esse compromisso também e a responsabilidade de levar as suas crianças. E assim, gente, nós fazemos desde os primeiros dias de vida das nossas crianças. Quando eles nascem, depois da alegria do parto, da celebração daquele momento, o que a gente quer saber, nós mães, é qual é o momento de levar a criança para tomar a primeira vacina, tomar a BCG e todas as outras que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. E assim, a gente espera que todos os pais possam ter o mesmo carinho, a mesma responsabilidade e o mesmo cuidado com as suas crianças vacinando contra o COVID. O índice de vacinação para o COVID está muito baixo aqui em Minas Gerais. Ao mesmo tempo, nos últimos dias, nós estamos acompanhando as notícias de tantas mortes de bebês, crianças e jovens. O percentual médio em todo o estado de crianças de 5 a 11 anos está cerca de 13,2%. No país, o percentual é de 17,3%, o que é muito menor, mas também muito baixo. Em Belo Horizonte, aqui na nossa capital, o índice está maior, cerca de 50%, mas nós precisamos preocupar com todo o estado e com todo o nosso Brasil. Eu apresentei um requerimento com pedido de providência para o governo do estado de Minas Gerais para que seja feita uma parceria juntamente com a Secretaria de Educação, juntamente com as prefeituras, para ampliar a vacinação das crianças nas escolas. Nós temos um local onde as crianças estão reunidas e que pode ser feito, sim, um atendimento para otimizar e para acelerar o processo de vacinação das nossas crianças e adolescentes. E quero, nessa oportunidade, pedir que toda a nossa população se cuide, se proteja, porque nós ainda precisamos de muito cuidado, precisamos continuar usando as máscaras, higienizando as nossas mãos, diminuindo o volume de contatos para que essa onda, mais essa onda da pandemia possa passar e a gente continuar tendo a oportunidade de se encontrar e de lutar por dias melhores. Quero, assim, desejar um bom reuniço de trabalho para todos e para todas, abrir a palavra aqui para a deputada e vice-presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, também presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Andréa de Jesus, para a sua saudação, para as suas palavras. Indago a deputada Leninha, se gostaria de fazer o uso da palavra. Eu estou em trânsito, deputada Ana Paula, sem pouca condição de participar nessa sessão, tá? Muito obrigada. Obrigada aí pela nossa acolhida nesse reinício do trabalho legislativo. Saudades, deputada Leninha, está em trânsito. Agradecer, Leninha, pela participação nessa primeira reunião. Te desejar muito sucesso, muitas realizações na sua missão como líder da bancada feminina da Assembleia. Nós estaremos juntas aí para alcançar cada vez mais propostas e políticas e avanços que vão de encontro à necessidade das nossas mulheres. deputada Andréa de Jesus. Ô, deputada Ana Paula, obrigada pelo espaço, mas eu também estou com instabilidade aqui. A luz acabou duas vezes, eu tentei adaptar aqui, mas é isso, a situação. mas parabéns pelos requerimentos, pelo fato da Sempre Viva também estar caminhando, espero que esse ano mesmo com todas as restrições que a gente está vivendo, a gente tenha um bom evento e que a mensagem alcance cada vez mais mulheres, que essa casa, hoje, Assembleia, tem mulheres, mulheres aguerridas, comprometidas com a pauta anti-machista e com o feminismo. Obrigada. Muito obrigada, deputada Andréa de Jesus. Desejar também sucesso, felicidades na condução da Comissão de Direitos Humanos e nós sabemos, deputada Andréa, o quanto nós estamos tendo os direitos violados, quanto a nossa população vem aí sofrendo com a violação de direitos e essa é uma comissão muito importante na luta e na busca da garantia dos direitos da nossa população. Cumprida, então, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.